Oi! Anitta! Oi! Como é que você tá minha linda? Tô toda fugida, eu tava aqui dando e aí, vixi, tô toda machucada aqui. Caralho, já tava dando aí. Mas eu tô dando pra dois hoje, tirei virgindade de um, tava dando pra dois. Puta que pariu, Anitta, manda tua Ló aqui, tamo indo até o encontro. Eu tô aqui na praça, tô aqui na praça, mas eu tô toda fodida aqui, acabei de acordar, tava até desmaiada. O sexo foi de matar hoje, hein? É mesmo? Não, eu vou até o encontro aí, eu vou até o encontro aí. Beleza, tô aqui na praça. Tu precisa tá com a gente, tu precisa tá com a gente. Beleza, beleza. Coisarinha da beijinha. Beijo.